Fala aí amigos do Facebook oficial do Rally dos Sertões, aqui tá caindo o mundo no autódromo de Goiânia, chovendo bastante aqui. Azedou, hein? Quem não gosta de chuva, acho que não vai gostar desse Rally dos Sertões. Eu adoro chuva, olha que bonito. Esse aí ó, é o Bruno Varela, atual campeão do Rally dos Sertões na categoria OTV, ao lado do navegador, o Arena. E olha só, estamos aqui no autódromo, está caindo o mundo e hoje não é sacanagem, porque ontem eu mostrei pra vocês que estava ali caindo, mas era uma decoração do hotel, mas agora está chovendo pra caramba. Vou mostrar pra vocês aqui. E a gente estava se preparando aqui pra sair para uma ação super legal, da balada responsável, uma blitz aí do Bruno Varela nos bares da cidade, mas agora não tem a menor condição de sair aqui do autódromo com o UTV. Ô, vem cá, vem cá! Não, não, remolher o telefone! Fala aqui ó, e aí Gustavo, tudo bem? Tudo bom e você? Esse é o Gustavo Grugio Minho, campeão do Rally Dakar ao lado do Rinaldo Varela em 2018. Tudo legal e a expectativa pra esse ano? E aí, quanto tempo hein, já estava com saudade de você. Você todo dia me esperando lá no Dakar, eu morto, de cansado assim, falei, ah, só quero tomar um negocinho, porque alguma coisa, você chegava e falava, e aí? Aí a gente tinha que contar, mas foi um trabalho, foi bacana. Pô, você estava me rindo de saudades, mas nem me ligou, não mandou e-mail, nem nada, né? Ah, você estava aí, stock car, um monte de coisa, aí não deu, né? Você foi famoso. Ah, tá, o famoso é você, você que é campeão do Rally. Ô, Gustavo, e a expectativa pra esse ano? Bom, a expectativa é grande, né? A gente vem pra Rúlio e pergunta que eu e o Reinaldo a gente tem andado, a gente quer alcançar o lugar mais alto do pódio. Sabe que é uma tarefa difícil, tem muitos competidores bons aí, esse ano, 46 UTVs. Mas é isso aí, quanto mais gente pra competir, mais bacana, mais dificuldade, mais competição. E é o que a gente gosta, desafio. Então, a gente está preparado. Perguntinha básica, os três principais adversários? Os três principais? Olha, está do nosso lado aqui, vou dizer que estou torcendo pra eles também, se não for eu, eu vou torcer pra eles. Mas tem mais gente bacana aí, tem acho que 15, 20 UTVs que eu acho que tem chances reais de ganharem. Legal, valeu Gustavo, boa sorte pra vocês. Ó, caindo o mundo aqui no autódromo de Goiânia e a gente transmitindo ao vivo aqui pra vocês, só aqui no Facebook oficial do Rali dos Sertões. Ó, Roque, peraí, ó, um monte de estraga, ó. Moto, chuva, se melhorar e... E aí? Olha o... O cara escreveu, moto, chuva, lama, se melhorar, estraga. Olha lá, moto, chuva, lama e barro. E barro, se melhorar, estraga. Ô, Roque, a gente estava saindo... Cadê minha mochila e minha camisa? Tá com a sua espelha lá dentro do... Tá bom. Ô, Roque, agora a gente não consegue sair, a gente vai ter que esperar. Vamos esperar, essa ação vai ter que esperar uma meia hora pra que os anusias do Sertões. Legal. E essa ação é bem legal que a gente vai fazer, hein? Sem dúvida. Mais uma ação com mais um patrocinador nosso. Na verdade, com dois patrocinadores. Com o Dedran, balada responsável, e com a Divina Fogão. Mas o mais legal é a mensagem que tem com a balada responsável, né? É isso cada vez mais. É importante as pessoas se conscientizarem de que bebida e álcool, bebida, álcool e direção se misturam. E a gente aqui no Sertões trabalha nisso faz tempo com esse programa balada responsável do Detran. E hoje vai ser mais uma ação pra comprovar isso. Legal. Valeu, Roque. Vamos esperar essa chuva passar. Tá legal? E assim, ó. Chuva. Cara, está muito seco aqui em Goiânia. 7% de umidade aí nos últimos dias. E tem alguém até falando aí, ó. Vocês vão levar chuva para o Nordeste. Tomara. Tomara. Porque esse povo aí merece uma água a mais aí, tá bom? Valeu. Sou o Ricardo Ribeiro, da assessoria de imprensa do Rali dos Sertões. E a gente volta ao vivo a qualquer momento. Exclusivo aqui pra vocês na página Sertões Oficial. Só aqui você vê os bastidores desta grande competição. Até já. Tchau.